Mas eu tenho que ficar no lugar que eu devo filmar. Xiii, xiii, xiii. Oi. Tá bom, sim. Tá... Xiii. Já falei no fazer com o som. Tá... Xiii. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai demorar ai Jesus vai demorar muito ainda um pouquinho ai Jesus agora eu não construí nossa eu construí mais coisas ai Guilherme não aguento é rapidinho caramba senta ai 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 ai